Perdoa o meu pai A moça que chorava Seus olhos a chorou Dizem que estou perdida Rapaz por ela se abaixou Tu és bela e bonita E aqui neste país Encontrar a certa mente de boa Este que serás Tu és a minha casa Na quinta da do mar Deixem-me os amigos Deixem-me o meu sol Deixem tantas coisas maravilhosas Deixem-me o meu pai A moça que chorava Seu sorriso encontrou Sonhando assim que ouve de ela volta Deixem-me a ver o que te deixou E os dois finalmente Partiam lado a lado Deixem-me o meu pai Deixem-me o meu pai Deixem-me o meu pai Deixem-me as coisas maravilhosas Deixem-me as coisas maravilhosas Deixem-me o meu pai Deixem-me as coisas maravilhosas Deixem-me as coisas maravilhosas Deixem-me o meu pai Muito obrigada Então vamos para si Com mala de casal Um português Quem souber